Capítulo 5 O material e as fontes dos sonhos Material recente e relevante nos sonhos Se examinar minha própria experiência com a questão da origem dos elementos incluídos no conteúdo dos sonhos, deverei começar pela afirmação de que, em todo sonho, é possível encontrar um ponto de contato com as experiências do dia anterior. Essa visão é confirmada por cada um dos sonhos que investigo, sejam eles meus ou de qualquer outra pessoa. Tendo em mente esse fato, posso, ocasionalmente, começar a interpretação de um sonho procurando o acontecimento da véspera que o acionou. Em muitos casos, de fato, isso constitui o método mais fácil. Nos dois sonhos que analisei pormenorizadamente em meus últimos capítulos, o sonho da injeção de Irma e o de meu tio de barba amarela, a relação com o dia anterior é tão evidente que não exige nenhum outro comentário. Mas, para mostrar a regularidade com que se pode identificar essa ligação, percorrerei os registros de meus próprios sonhos e darei alguns exemplos. Citarei apenas o suficiente do sonho para indicar a fonte que estamos procurando. 1. Eu estava visitando uma casa a qual tinha dificuldade em ter acesso. Nesse interim, deixava uma senhora esperando. Fonte. Eu tivera uma conversa com uma parenta na noite anterior, na qual lhe dissera que ela teria que esperar por uma compra que desejava fazer até etc. 2. Eu tinha escrito uma monografia sobre uma certa espécie. Indistinta, de planta. Fonte. Naquela manhã eu vira uma monografia sobre o gênero ciclano e na vitrina de uma livraria. 3. Eu via duas mulheres na rua, mãe e filha, sendo a segunda uma paciente minha. Fonte. Uma de minhas pacientes me explicara, na noite anterior, as dificuldades que sua mãe vinha antepondo a continuação de seu tratamento. 4. Fiz na livraria edição e resposta. A assinatura de um periódico que custava 20 florins por ano. Fonte. Minha mulher me lembrara na véspera que eu ainda lhe devia 20 florins para as despesas semanais da casa. 5. Recebi uma comunicação do Comitê Social Democrata, tratando-me como se eu fosse um membro. Fonte. Eu havia recebido comunicações, simultaneamente, do Comitê de Eleições Liberais e do Conselho da Liga Humanitária, sendo que deste último órgão eu era de fato um membro. 6. Um homem de pé em um penhasco no meio do mar, a maneira de Bob Kling. 7. Fonte. Dreyfus na Ilha do Diable. Eu receberá notícias, ao mesmo tempo, de meus parentes na Inglaterra, etc. 7. Pode-se levantar a questão de determinar se o ponto de contato com o sonho são invariavelmente os acontecimentos do dia imediatamente anterior, ou se ele pode remontar a impressões horundas de um período bem mais extenso do passado mais recente. 8. É improvável que essa questão envolva qualquer assunto de importância teórica. 9. Não obstante, estou inclinado a decidir em prol da exclusividade das solicitações do dia imediatamente anterior ao sonho, ao qual me referirei como o dia do sonho. 10. Sempre que se afigura, a princípio, que a fonte de um sonho foi uma impressão de dois ou três dias antes, a pesquisa mais detida tem me convencido de que a impressão foi lembrada na véspera, e assim tem sido possível demonstrar que uma reprodução da impressão, ocorrida no dia precedente, poderia ser inserida entre o dia do acontecimento original e o momento do sonho. Além disso, tem sido possível indicar a eventualidade do dia anterior que teria levado à lembrança da impressão mais antiga. 10. Por outro lado, não me sinto convencido de que haja qualquer intervalo regular de importância biológica entre a impressão diurna instigadora e seu ressurgimento no sonho. 10. Svoboda, 1904, mencionou um intervalo inicial de 18 horas a esse respeito. 11. A V. Lockeles, que também dispensou certa atenção a esse ponto, declara ter sido incapaz de encontrar qualquer periodicidade dessa ordem em seus sonhos, apesar de tê-la procurado. Ele registra um sonho em que estava na Espanha e desejava ir a um lugar chamado Daraus, Varaus ou Zaraus. Ao acordar, não pôde lembrar-se de nenhum topônimo semelhante e pôs o sonho de lado. 11. Alguns meses depois, descobriu que Zaraus era, na verdade, o nome de uma estação na linha entre San Sebastian e Bilbao, pela qual seu trem havia passado 250 dias antes de ele ter o sonho. 12. Creio, portanto, que o agente instigador de todo sonho encontra-se entre as experiências sobre as quais ainda não se consultou o travesseiro. 13. Assim, as relações entre o conteúdo de um sonho e as impressões do passado mais recente. 14. Com a única exceção do dia imediatamente anterior à noite do sonho, não diferem sobre nenhum aspecto de suas relações com as impressões que datam de qualquer período mais remoto. 15. Os sonhos podem selecionar seu material de qualquer parte da vida do sonhador, contanto que haja uma linha de pensamento ligando a experiência do dia do sonho. 15. As impressões recentes, com as mais antigas. Mas por que essa preferência pelas impressões recentes? 16. Teremos alguma ideia sobre esse ponto, se submetermos um dos sonhos da série que acabo de citar a uma análise mais completa. Para essa finalidade, escolhi o 17. Sonho da monografia de botânica. 18. Eu escreveu uma monografia sobre certa planta. 19. O livro estava diante de mim. No momento, eu virava uma página dobrada que continha uma prancha colorida. 20. Encadernado com cada exemplar havia um espécime seco de planta, como se tivesse sido retirado de um herbário. 20. Análise. 20. Naquela manhã, eu vira um novo livro na vitrina de uma livraria, trazendo o título O Gênero Ciclâmen. Evidentemente uma monografia sobre essa planta. 21. Os ciclâmens, refleti, eram as flores prediletas de minha mulher e me repreendi por lembrar-me tão raramente de levar flores para ela, que era o que lhe agradava. 22. A questão de levar flores lembrou-me um episódio que eu repetira recentemente para um círculo de amigos e que havia usado como prova em favor de minha teoria de que o esquecimento é, com muita frequência, determinado por um objetivo inconsciente e que sempre permite que se deduzam as intenções secretas da pessoa que esquece. Uma jovem estava habituada a receber um buquê de flores do marido em seu aniversário. Certo ano, esse símbolo da afeição dele deixou de se manifestar e ela irrompeu em pranto. O marido chegou em casa e não teve nenhuma ideia da razão por que ela estava chorando, até que ela lhe disse que era o dia de seu aniversário. Ele levou a mão à cabeça e exclamou, Sinto muito, mas eu a havia esquecido por completo. Vou sair agora mesmo para buscar suas flores. Mas não houve meio de consolá-la, pois ela reconheceu que o esquecimento do marido era uma prova de que ela já não ocupava o mesmo lugar de antes em seus pensamentos. Essa senhora, senhora 50, encontrar a minha mulher dois dias antes de eu ter o sonho, dissera-lhe que estava se sentindo muito bem e perguntara por mim. Alguns anos antes, ela me procurara para tratamento. Comecei então outra vez. Certa feita, recordei-me, eu realmente havia escrito algo da natureza de uma monografia sobre uma planta, a saber, uma dissertação sobre a planta da coca, que é atrair a atenção de caro colete para as propriedades anestésicas da cocaína. Eu mesmo havia indicado essa aplicação do alcaloide em meu artigo publicado, mas não fora suficientemente rigoroso para levar o assunto adiante. Isso me fez lembrar que, na manhã do dia após o sonho, não tivera tempo de interpretá-lo senão à noite. Eu havia pensado na cocaína, numa espécie de devaneio. Se algum dia tivesse a glaucoma, pensei, iria até Berlim e me faria operar, incógnito, na casa de meu amigo Flies, por um cirurgião recomendado por ele. O cirurgião que me operasse, que não teria nenhuma ideia de minha identidade, vangloriar-se-ia mais uma vez das facilidades com que essas operações podiam ser realizadas desde a introdução da cocaína, e eu não daria a menor indicação de que eu próprio tiver a participação na descoberta. Essa fantasia me levará a reflexões de como é difícil para um médico, no final das contas, procurar tratamento para si próprio com seus colegas de profissão. O cirurgião oftalmologista de Berlim não me conheceria, e eu poderia pagar seus honorários como qualquer outra pessoa. Só depois de me haver lembrado desse devaneio foi que compreendi que a lembrança de um evento específico jaz por trás do mesmo. Logo após a descoberta de Collier, meu pai fora na verdade atacado de glaucoma. Um amigo meu, o doutor Collier se encarregara da anestesia de cocaína, e comentara o fato de que esse caso reunira todos os três homens que haviam participado da introdução da cocaína. Meus pensamentos prosseguiram então até o momento em que eu me lembrara pela última vez dessa questão da cocaína. Fora alguns dias antes, quando eu examinava um exemplar de um Festschrift em que alunos reconhecidos tinham celebrado o jubileu de seu professor e diretor do laboratório. Entre as pretensões de distinção do laboratório enumeradas nesse livro, vira uma menção do fato de que Collier ali fizer a sua descoberta das propriedades anestésicas da cocaína. Percebi então, subitamente, que meu sonho estava ligado a um acontecimento da noite anterior. Eu voltara para casa a pé justamente com o doutor Koenigstein e conversara com ele sobre um assunto que nunca deixa de provocar minhas emoções sempre que é levantado. Enquanto conversava com ele no saguão de entrada, o professor Gartner jardineiro e a esposa vieram juntar-se a nós, e não pude deixar de felicitar ambos por sua aparência florescente. Mas o professor Gartner era um dos autores do Festschrift que acabo de mencionar, e é bem possível que me tenha feito lembrar dele. Além disso, a senhora 50, cujo desapontamento no aniversário descrevi anteriormente, foi mencionada, embora, é verdade, apenas em relação a outro assunto, em minha conversa com o doutor Koenigstein. Faria uma tentativa de interpretar também os outros determinantes do conteúdo do sonho. Havia um espécime seco da planta incluído na monografia, como se ela fosse um herbário. Isso me levou a uma recordação de minha escola secundária. Nosso diretor, certa vez, reuniu os meninos das classes mais adiantadas e confiou-lhes o herbário da escola para ser examinado e limpo. Alguns vermezinhos, traças de livros, tinham penetrado nele. Parece que o diretor não confiava muito em minha ajuda, pois entregou-me apenas algumas folhas. Estas, como ainda me lembro, compreendiam algumas crucíferas. Eu nunca tivera o contato especialmente íntimo com a botânica. Em meu exame preliminar de botânica, também recebi uma crucífera para identificar, e não consegui fazê-lo. Minhas perspectivas não teriam sido muito brilhantes, se eu não tivesse podido contar com meus conhecimentos teóricos. Passei das crucíferas para as compostas. Ocorreu-me que as alcachofras eram compostas e que, na verdade, eu poderia com justiça chamá-las de minhas flores favoritas. Sendo mais generosa do que eu, minha mulher muitas vezes me trazia do mercado essas minhas flores favoritas. Vi diante de mim a monografia que eu esperava. Também isso me remeteu a alguma coisa. Eu recebera na véspera uma carta de meu amigo Flies de Berlim, em que ele demonstrará sua capacidade de visualização. Estou extremamente ocupado com seu livro dos sonhos. Vejo-o concluído diante de mim e vejo a mim mesmo virando-lhe as páginas. Como invejei nele esse dom de vidente. Se ao menos eu pudesse vê-lo concluído diante de mim. A prancha colorida dobrada. Quando estudante de medicina, eu era vítima constante de um impulso de só aprender as coisas em monografias. Apesar de meus recursos limitados, conseguia adquirir muitos volumes das atas de sociedades médicas e ficava fascinado com suas pranchas coloridas. Orgulhava-me de minha ânsia de perfeição. Ao começar eu mesmo a publicar trabalhos, vira-me obrigado a fazer meus próprios desenhos para ilustrá-los. E lembrei-me que um deles tinha saído tão ruim que o colega, brincalhão, zombara de mim por causa disso. Seguiu-se então, e não pude compreender bem como. Uma lembrança da minha meninice. Certa vez, meu pai se divertira ao entregar um livro com pranchas coloridas. O relato de uma viagem pela Pérsia. A minha e a minha irmã mais velha para que o destruíssemos. Nada fácil de justificar do ponto de vista educativo. Nessa época, eu tinha 5 anos de idade e minha irmã ainda não fizera 3, e a imagem de nós dois, jubilosamente reduzindo o livro a frangalhos. Folha por folha, como uma alcachofra, percebi-me dizendo. Foi quase a única lembrança plástica que guardei desse período de minha vida. Depois, quando me tornei estudante, desenvolvi a paixão de colecionar e possuir livros, que era análoga a minha predileção por estudar em monografias. Um passatempo favorito. A ideia de favorito já surgir é em relação aos ciclâmens e às alcachofras. Eu me tornar uma traça de livros. Herbário. Desde que me entendo por gente, sempre liguei essa minha primeira paixão à lembrança infantil que mencionei aqui. Ou melhor, eu tinha reconhecido que a cena infantil era uma lembrança encobridora para minhas posteriores propensões bibliófilas. E cedo descobri, é claro, que as paixões muitas vezes levam à dor. Quando tinha 17 anos, contraí uma dívida um tanto vultosa com meu livreiro e não tinha nada com o que fazer face a ela. E meu pai teve dificuldade em aceitar como desculpa que minhas inclinações poderiam ter tomado um rumo pior. A recordação dessa experiência dos anos posteriores de minha juventude me fez lembrar imediatamente a conversa com meu amigo, o doutor. Conigstein, pois no decurso dela havíamos discutido a mesma questão de eu ser criticado por ficar absorto demais em meus passatempos favoritos. Por motivos que não nos interessam, não prosseguirei na interpretação desse sonho, indicando simplesmente a direção por ela tomada. No decorrer do trabalho de análise, lembrei-me de minha conversa com o doutor. Conigstein e fui conduzido a ela a partir de mais de uma direção. Quando levo em conta os assuntos abordados nessa conversa, o sentido do sonho se me torna inteligível. Todos os fluxos de pensamento que partem do sonho, as ideias sobre as flores favoritas de minha esposa e minhas, sobre a cocaína, sobre a dificuldade do tratamento médico entre colegas, sobre minha preferência por estudar monografias e sobre minha negligência para com certos ramos da ciência, como a botânica. Todos esses fluxos de pensamento, quando levados adiante, acabavam por conduzir a uma ou outra das numerosas ramificações de minha conversa com o doutor. Conigstein. Mais uma vez, o sonho, como o que analisamos primeiro, o sonho da injeção de Irma, revela ser da natureza de uma autojustificação, uma defesa em favor de meus próprios direitos. Na verdade, ele levou o assunto levantando no primeiro sonho um estágio adiante e o examinou com referência ao material novo que surgira no intervalo entre os dois sonhos. Mesmo a forma aparentemente irrelevante de que se revestiu o sonho mostra ter tido importância. O que ela quis dizer foi, afinal de contas, sou o homem que escreveu o valioso e memorável trabalho. Sobre a cocaína, tal como eu disser a meu favor no primeiro sonho, sou um estudioso esforçado e consciencioso. Em ambos os casos, aquilo em que eu insistia era, posso permitir-me fazer isto. Não há necessidade, porém, de eu levar a interpretação do sonho mais adiante, já que meu único objetivo ao relatá-lo foi ilustrar, por meio de um exemplo, a relação entre o conteúdo de um sonho e a experiência da véspera que o provocou. Enquanto eu me apercebia apenas do conteúdo manifesto do sonho, ele pareceu estar relacionado somente com o único evento do dia do sonho. Mas, uma vez efetuada a análise, surgiu uma segunda fonte do sonho em outra experiência do mesmo dia. A primeira dessas duas impressões com que o sonho se ligou era irrelevante, um fato secundário. Eu vira um livro numa vitrina cujo título atraíra por um momento minha atenção, mas cujo assunto dificilmente me interessaria. A segunda experiência tivera um alto grau de importância psíquica. Eu mantivera uma boa hora de conversa animada com meu amigo oftalmologista, no decorrer da qual lhe dera algumas informações que estavam fadadas a afetar de perto a nós dois, e tinham se avivado em mim algumas lembranças que me haviam despertado a atenção para uma grande variedade de tensões internas em mim apropriamente. Além disso, a conversa fora interrompida antes de sua conclusão por causa dos conhecidos que se juntaram a nós. Devemos agora perguntar qual foi a relação das duas impressões do dia do sonho entre si com o sonho da noite subsequente. No conteúdo Manifesto do Sonho, só se fez alusão à impressão irrelevante, o que parece confirmar a ideia de que os sonhos têm uma preferência por captar detalhes sem importância da vida de vigília. Todas as correntes da interpretação, por outro lado, levaram à impressão importante, aquela que justificadamente agitara meus sentimentos. Se o sentido do sonho for julgado, como certamente só pode ser, por seu conteúdo latente, tal como o relevado pela análise, um fato novo e significativo é inesperadamente trazido à luz. O enigma de por que os sonhos se interessam apenas por fragmentos sem valor da vida de vigília parece haver perdido todo o seu significado. Tampouco é possível continuar a sustentar que a vida de vigília não é levada adiante dos sonhos e que estes são, portanto, uma atividade psíquica desperdiçada no material descabido. O inverso é verdadeiro. Nossos pensamentos oníricos são dominados pelo mesmo material que nos ocupou durante o dia e só nos damos o trabalho de sonhar com as coisas que nos deram motivo para reflexão durante o dia. Por que é então que, embora a causa de meu sonho tenha sido uma impressão diurna pela qual eu fora justificadamente agitado, sonhei, na realidade, com uma coisa irrelevante? A explicação mais óbvia, sem dúvida, é que, mais uma vez, estamos diante de um dos fenômenos da distorção onírica, que em meu último capítulo liguei a uma força psíquica atuando como censura. Minha lembrança da monografia sobre o gênero clickamen serviria, assim, a finalidade de constituir uma alusão à conversa com meu amigo, tal como o salmão defumado do sonho com a ceia abandonada servirá de alusão à ideia da sonhadora sobre sua amiga. A única questão prende-se aos eros intermediários que permitiram a impressão da monografia servir de alusão à conversa com o oftalmologista, considerando que, à primeira vista, não há nenhuma ligação óbvia entre elas. No exemplo da ceia que não se concretizou, a ligação foi dada imediatamente. Sendo o prato predileto da amiga, o salmão defumado constituiu um integrante imediato do grupo de representações que tinham probabilidade de ser despertadas na mente da sonhadora pela personalidade de sua amiga. Neste último exemplo, houve duas impressões soltas que, à primeira vista, só tinham em comum o fato de terem ocorrido no mesmo dia. Eu vi a monografia pela manhã e tiver a conversa na mesma noite. A análise permitiu-nos solucionar o problema da seguinte maneira. Tais ligações, quando não estão presentes em primeiro lugar, são retrospectivamente urdidas entre o conteúdo de representações de uma impressão e o de outra. Já chamei atenção para os eros intermediários no presente caso através das palavras que grifei em meu relatório da análise. Se não tivesse havido quaisquer influências de outro setor, a representação da monografia sobre a ciclâmia teria apenas conduzido, imagino eu, a ideia de ele ser a flor favorita de minha mulher e, possivelmente, também ao buquê ausente da senhora L. É-me difícil imaginar que esses pensamentos de fundo teriam sido suficientes para evocar um sonho. Como nos diz o texto de Hamlet, senhor, para dizer-nos isso era superfluo que algum fantasma deixasse a sepultura. Mas, vejam bem, foi-me lembrado na análise que o homem que interrompeu nossa conversa se chamava Gartner Jardineiro e que eu havia pensado que sua mulher tinha uma aparência florescente. E mesmo ao escrever estas palavras, recordo-me que uma de minhas pacientes, que tinha o encantador nome de Flora, foi por algum tempo o pivô de nossa discussão. Esses devem ter sido os eros intermediários, decorrentes do grupo de experiências daquele dia, a irrelevante e a estimulante. Estabeleceu-se a seguir um outro conjunto de ligações. As que cercam a ideia da cocaína, que ele tinha todo o direito de servir como elo entre a figura do doutor. Conigsteine e uma monografia sobre botânica que eu havia escrito. E essas ligações fortaleceram a fusão entre os dois grupos de representações, de modo que se tornou possível a parte de uma experiência servir de alusão à outra. Estou preparado para ver essa explicação ser alvo de ataques, sob a alegação de ser arbitraria ou artificial. O que, poderão perguntar, teria acontecido se o professor Gartner e sua esposa de aparência florescente não tivessem vindo ao nosso encontro, ou se a paciente sobre a qual falávamos se chamasse Ana em vez de Flora? A resposta é simples. Se essas cadeias de pensamento tivessem estado ausentes, outras, sem dúvida, teriam sido escolhidas. É bastante fácil construir tais cadeias, como demonstram os trocadilhos e as charadas que as pessoas fazem todos os dias para seu divertimento. O reino dos chistes não conhece fronteiras. Ou, indo um passo além, se não tivesse havido nenhuma possibilidade de forjar elos intermediários suficientes entre as duas impressões, o sonho simplesmente teria sido diferente. Outra impressão irrelevante do mesmo dia, pois torrentes dessas impressões penetram em nossa mente e são depois esquecidas, teria tomado o lugar da monografia no sonho, estabelecido um elo com o assunto da conversa e servido para representá-lo no conteúdo do sonho. Visto que a monografia, e não qualquer outra ideia, foi na verdade escolhida para servir a essa função, devemos supor que ela era a mais adequada à ligação. Não é necessário seguirmos o exemplo de Anshenslau, de Lessing, e nos surpreendermos ante o fato de que somente os ricos são os que têm mais dinheiro. Um processo biológico pelo qual, segundo nossa exposição, as experiências irrelevantes tomam o lugar das psiquicamente significativas, não pode deixar de despertar suspeita e espanto. Será nossa tarefa, num capítulo posterior, tornar mais inteligíveis as peculiaridades dessa operação aparentemente irracional. Nesse momento, estamos apenas interessados nos efeitos de um processo cuja realidade vim me compelido a presumir mediante observações inumeráveis e regularmente recorrentes feitas na análise dos sonhos. O que ocorre seria algo da natureza de um deslocamento, de ênfase psíquica, talvez, por meio de elos intermediários. Desse modo, representações que originalmente só tinham uma carga fraca de intensidade, recebem a carga de representações que eram originalmente mais intensamente catechizadas, e acabam por adquirir força suficiente para lhes permitir forçar a entrada na consciência. Tais deslocamentos não constituem nenhuma surpresa para nós quando se trata de lidar com quantidades de afeto ou com as atividades motoras em geral. Quando uma solteirona solitária transfere sua afeição para os animais, ou um solteirão se torna um entusiástico colecionador, quando um soldado defende um pedaço se torna um entusiástico colecionador, quando um soldado defende um pedaço de pano colorido, uma bandeira com sangue de suas veias, quando alguns segundos de pressão extra num aperto de mão significam a bem-aventurança para o namorado, ou quando, em Otelo, um lenço perdido desencadeia uma explosão de cólera. Todos esses são exemplos de deslocamento psíquicos aos quais não fazemos nenhuma objeção. Mas, quando ouvimos dizer que é uma decisão quanto ao que alcançará nossa consciência e ao que será mantido fora dela, o que pensaremos, em suma, foi tomada da mesma forma e com base nos mesmos princípios, ficamos com a impressão de um evento patológico, e quando essas coisas acontecem na vida de vigília, nós as classificamos de erros de pensamento. Anteciparei as conclusões a que seremos posteriormente conduzidos para sugerir que o processo psíquico que vimos em ação no deslocamento onírico, muito embora não possa ser classificado de perturbação patológica, difere do normal e deve ser considerado um processo de natureza mais primária. Assim, o fato de o conteúdo dos sonhos incluir restos de experiências triviais deve ser explicado como uma manifestação da distorção onírica por deslocamento. E cabe lembrar que chegamos à conclusão de que a distorção onírica seria o produto de uma censura que opera na passagem entre duas atividades físicas. É de se esperar que a análise de um sonho revele regularmente sua fonte de verdadeira e psiquicamente significativa na vida de vigília, embora a ênfase se tenha deslocado da lembrança dessa fonte para a de uma fonte irrelevante. Essa explicação nos coloca em completo conflito com a teoria de Robert, que deixa de ter qualquer serventia para nós. Pois o fato que Robert se propõe explicar é um fato inexistente. Sua aceitação dele repousa no mal-entendido, em sua não substituição do conteúdo aparente dos sonhos por seu significado real. E existe ainda outra objeção que se pode levantar contra a teoria de Robert. Se fosse realmente da alçada dos sonhos aliviar nossa memória das sobras das lembranças de urnas através de uma atividade psíquica especial, nosso sono seria mais atormentado e mais trabalhoso do que nossa vida mental quando estamos acordados. Isso porque o número de impressões irrelevantes contra as quais nossa memória precisaria ser protegida é, sem sombra de dúvida, imensamente grande. A noite não seria longa o bastante para lidar com tal massa. É muito mais provável que o processo de esquecimento das impressões irrelevantes prossiga sem a intervenção ativa de nossas forças psíquicas. Não obstante, não nos devemos apressar em deixar de lado as ideias de Robert sem maior consideração. Ainda não explicamos o fato de uma das impressões irrelevantes da vida de vigília, uma impressão que data, além disso, do dia precedente ao sonho, contribuir invariavelmente para o conteúdo do sonho. As ligações entre essa impressão e a verdadeira fonte do sonho no inconsciente nem sempre estão prontas para o uso. Como vimos, elas só podem ser estabelecidas retrospectivamente, no decurso do trabalho do sonho, com vistas, por assim dizer, a tornar viável o deslocamento pretendido. Portanto, deve haver alguma força imperativa no sentido de se estabelecerem ligações precisamente como uma impressão recente, embora irrelevante, e esta deve possuir algum atributo que a torne especialmente adequada para esse fim. Se assim não fosse, seria igualmente fácil para os pensamentos oníricos deslocar, sua ênfase para algum componente sem importância em seu próprio círculo de representações. As seguintes observações poderão ajudar-nos a elucidar esse ponto. Se no decorrer de um único dia tivermos duas ou mais experiências adequadas à provocação de um sonho, este fará uma referência conjunta a elas como um todo único. Ele é forçado a combiná-las numa unidade. Eis aqui um exemplo. Numa tarde de verão, entrei num compartimento de um vagão de trem onde encontrei dois conhecidos que eram estranhos um ao outro. Um deles era um eminente colega médico, e outro era membro de uma família ilustre com a qual eu mantinha relações profissionais. Apresentei os dois cavaleiros um ao outro, mas, durante toda a longa viagem, eles conduziram sua conversa tomando-me como intermediário, do modo que logo me vi discutindo vários assuntos alternadamente, primeiro com um e depois com o outro. Pedi a meu amigo médico que usasse sua influência em prol de um nosso conhecido comum que estava iniciando sua clínica. O médico respondeu que estava convencido da capacidade do rapaz, mas que sua aparência provinciana lhe dificultaria o acesso às famílias da classe alta, ao qual retruquei que essa era exatamente a razão pela qual ele necessitava de uma ajuda influente. Voltando-me para meu outro companheiro de viagem, perguntei pela saúde de sua tia, mãe de um de meus pacientes, que na ocasião estava gravemente enferma. Na noite seguinte, sonhei que o jovem em cujo benefício eu intercederá estava sentado numa elegante sala de estar, em meio a um grupo sileto, composto de todas as pessoas ilustres e ricas que eu conhecia, e que, com a desenvoltura de um homem de sociedade, proferia uma oração fúnebre pela velha senhora. Que, no meu sonho, já havia falecido. Tia de meu segundo companheiro de viagem. Devo confessar que, não me dava muito bem com essa senhora. Assim, meu sonho, mais uma vez, elaborava ligações entre os dois conjuntos de impressões do dia anterior e os combinaram numa única situação. Muitas experiências como essas levam-me a afirmar que o trabalho do sonho está sujeito a uma espécie de exigência de combinar todas as fontes que agiram como estímulos ao sonho numa única unidade no próprio sonho. Passarei agora à questão de investigar se a fonte investigadora de um sonho, revelada pela análise, tem de ser, invariavelmente, um fato recente e significativo. Ou se uma experiência interna, isto é, a lembrança de um fato psiquicamente importante, um fluxo de pensamentos, pode assumir o papel de instigadora do sonho. A resposta, baseada num grande número de análises, é decididamente favorável à segunda alternativa. O sonho pode ser instigado por um processo interno que se tornou, por assim dizer, um fato recente, graças à atividade do pensamento durante o dia anterior. Este parece ser o momento apropriado para enumerar as diferentes condições às quais constatamos que as fontes dos sonhos estão sujeitas. A fonte de um sonho pode ser a uma experiência recente e psiquicamente significativa, que é diretamente representada no sonho. Ou b várias experiências recentes e significativas, combinadas numa única unidade pelo sonho. Ou c uma ou mais experiências recentes e significativas, representadas no conteúdo do sonho pela menção a uma experiência contemporânea, mas irrelevante. Ou d uma experiência significativa interna. Por exemplo, um lembrança ou um fluxo de ideias. Que é, nesse caso, invariavelmente representada no sonho por uma menção a uma impressão recente, irrelevante. Veremos que, na interpretação dos sonhos, uma condição é sempre atendida. Um componente do conteúdo do sonho é a repetição de uma impressão recente do dia anterior. Essa impressão a ser representada no sonho pode pertencer, ela própria, ao círculo de representações que cercam o verdadeiro instigador do sonho, quer como parte essencial ou insignificante dele. Ou pode provir do campo de uma impressão irrelevante vinculada às ideias que cercam o instigador do sonho por erros mais ou menos numerosos. A aparente multiplicidade das condições dominantes é, na verdade, apenas dependente das alternativas entre um deslocamento ter ou não ocorrido. E vale a pena ressaltar que nos é facultado, por essas alternativas, explicar a gama contrastes entre os diferentes sonhos, com a mesma facilidade com que a teoria médica encontra uma possibilidade de fazê-lo através de sua hipótese de células cerebrais que vão do estado parcial ao estado total de vigília. Convém ainda observar, se considerarmos esses quatro casos possíveis, que é um elemento psíquico que seja significativo, mas não recente. Por exemplo, uma sequência de ideias ou uma lembrança. Pode ser substituído, para fins de formação de um sonho, por um elemento que seja recente mas irrelevante, bastando para isso que duas condições sejam satisfeitas. 1. O conteúdo do sonho deve estar ligado a uma experiência recente. 2. O instigador do sonho deve permanecer como um processo psiquicamente significativo. Apenas no único caso, o caso A. Essas duas condições são satisfeitas por uma mesma e única impressão. Deve-se notar, além disso, que as impressões irrelevantes que são passíveis de ser utilizadas para a construção de um sonho, enquanto recentes, perdem essa capacidade tão logo ficam um dia. Ou, no máximo, alguns dias, mais velhas. Disso devemos concluir que o caráter recente de uma impressão lhe confere uma espécie de valor psíquico para fins de construção do sonho, que equivale, de certo modo, ao valor das lembranças ou sequências de ideias emocionalmente carregadas. A base do valor assim conferido às impressões recentes no tocante à construção dos sonhos só se tornará clara no decurso de nossas discussões psicológicas subsequentes. Quanto a isso, aliás, notaremos que podem ocorrer modificações em nosso material monêmico de representações durante a noite, sem que sejam observadas por nossa consciência. Somos frequentemente aconselhados, antes de tomarmos uma decisão final sobre algum assunto, a consultar o travesseiro, e esse conselho é obviamente justificado. Mas aqui, passamos da psicologia dos sonhos para a do sono, e esta não é a última ocasião em que seremos tentados a fazê-lo. Entretanto, é possível levantar uma objeção que ameaça perturbar estas últimas conclusões. Se as impressões irrelevantes só podem penetrar num sonho, desde que sejam recentes, como é o que o conteúdo dos sonhos abrange também elementos de um período mais antigo da vida, os quais, na época em que eram recentes, não possuíam, para entregar as palavras de estrumpeu, nenhum valor psíquico, e portanto deveriam ter sido esquecidos há muito tempo. Em outras palavras, elementos que não são nem novos nem psiquicamente significativos. Pode-se tratar plenamente dessa objeção mediante uma referência às descobertas da psicanálise dos neuróticos. A explicação é que é o deslocamento que substitui o material psiquicamente importante por material irrelevante. Tanto nos sonhos como no pensamento, já ocorreu, nesses casos, no período primitivo de vida em questão, e desde então se fixou na memória. Esses elementos específicos, que eram originalmente irrelevantes, já não o são agora, a partir do momento em que assumiram. Por meio do deslocamento, o valor do material psiquicamente significativo. Nada que tenha realmente continuado a ser irrelevante pode ser reproduzido no sonho. O leitor concluirá acertadamente, com base nos argumentos anteriores, que estou afirmando não existirem instigadores oníricos irrelevantes, e, por conseguinte, que não há sonhos inocentes. São essas, no sentido mais estrito e mais absoluto, minhas opiniões. Se deixar de lado os sonhos das crianças e, talvez, breves reações, nos sonhos, as sensações experimentadas durante a noite. Afora isso, o que sonhamos é manifestamente reconhecível como psiquicamente significativo, ou é distorcido e não pode ser julgado até que o sonho tenha sido interpretado, depois do que se verificará mais uma vez ser ele significativo. Os sonhos nunca dizem respeito a trivialidades. Não permitimos que em nosso sono seja perturbado por tolices. Os sonhos aparentemente inocentes revelam ser justamente o inverso quando nos damos ao trabalho de analisá-los. São, se é que posso dizê-lo, lobos na pele do cordeiro. Dado que esse é o outro ponto em que posso esperar que me contradigam, e já que me afraz contar como uma oportunidade de mostrar a distorção onírica em ação, selecionarei alguns sonhos inocentes de meus registros e os submeterei à análise. 1. Uma jovem inteligente e culta, reservada e retraída em seu comportamento, relatou o seguinte. Sonhei que chegava tarde demais ao mercado e não conseguia nada nem do açougueiro, nem da mulher que vende legumes. Um sonho inocente, sem dúvida. Mas os sonhos não são tão simples assim, de modo que pedi que ela o narrasse com maiores detalhes. Imediatamente, fez-me o seguinte relato. Sonhou que estava indo ao mercado com a cozinheira, que carregava a cesta. Depois de ter pedido algo, o açougueiro lhe disse, isso também é bom. Ela rejeitou a oferta e se dirigiu à vendedora de legumes, que tentou fazê-la comprar um legume estranho que estava atado em molhos, mas era de cor negra. Disse ela, não reconheço isso, não vou levá-lo. A ligação do sonho com o dia anterior era bem direta. Ela realmente fora ao mercado tarde demais e nada conseguira. A situação pareceu amoldar-se a frase de If Leishbank Varsson Gesslosen, o açougue estava fechado. Fiquei alerta, não era essa, ou antes, seu oposto, uma descrição vulgar de certa espécie de descuido nos trajes de um homem. Mas a própria sonhadora não entregou a frase, talvez tivesse evitado empregá-la. Esforcemo-nos, então, por chegar a uma interpretação dos detalhes do sonho. Quando alguma coisa no sonho tem o caráter de discurso direto, isto é, quando é dita ou vida e não simplesmente pensada. E é fácil, em geral, estabelecer a distinção com segurança. Então isso provém de algo realmente falado na vida de vigília. Embora, por certo, esse algo seja meramente alterado e, mais especialmente, desligado de seu contexto. Ao fazer uma interpretação, um dos métodos consiste em partir desse tipo de expressões orais. Qual seria, então, a origem da observação do açougueiro e isso não se consegue mais? A resposta é que ela proviera de mim mesmo. Alguns dias antes, eu havia explicado a paciente que as primeiras lembranças da infância não se conseguiam mais como tais, mas eram substituídas, na análise, por transferências e sonhos. portanto, eu era o açougueiro e ela estava rejeitando essas transferências de velhos hábitos de pensar e sentir para o presente. Novamente, qual seria a origem de sua própria observação no sonho? Não reconheço isso, não vou levá-lo. Para fins da análise, isso teve de ser fracionado. Não reconheço isso era algo que ela dissera na véspera cozinheira, com quem tivera uma alteração, mas naquele momento, ela prosseguira, comporte-se direito. Nesse ponto, ocorrerá claramente um deslocamento. Dentre as duas frases que empregara com a cozinheira, ela havia escolhido a que era insignificante para a inclusão no sonho. Mas somente a frase suprimida, comporte-se direito, é que se enquadrava no restante do conteúdo do sonho. Essas teriam sido as palavras adequadas para se usar se alguém se aventurasse a fazer sugestões impróprias e se esquecesse de fechar seu açougue. As alusões subjacentes ao incidente com a vendedora de legumes foram mais uma confirmação de que a nossa interpretação estava na pista certa. Um legume vendido em molho, atado no sentido do comprimento, como a paciente acrescentou depois, e também negro, só poderia ser uma combinação onírica de aspargo e rabanetes. Espanhóis, negros. Nenhuma pessoa sagaz de qualquer dos sexos pedirá uma interpretação sobre os aspargos. Mas o outro legume, Schwarzscher Rettig, rabanete negro, pode ser entendido como uma exclamação, Schwarzscher Rettig, negrinho. Dê-o fora. Por conseguinte, também ela parece sugerir o mesmo tema sexual de que suspeitáramos desde o início, quando nos sentimos inclinados a introduzir a expressão sobre o açougue estar fechado no relato original do sonho. Não precisamos investigar agora o sentido integral do sonho. Isso, pelo menos, está bem claro. Ele tinha um sentido, e este estava longe de ser inocente. 2. Eis aqui outro sonho inocente, tido pela mesma paciente, e que em certo sentido, se correlaciona com o anterior. O marido perguntou-lhe, você não acha que devemos mandar afinar o piano? E ela respondeu, não vale a pena, de qualquer maneira, os martelos precisam de restauração. Mais uma vez, isso foi a repetição de um fato real do dia anterior. O marido lhe fizera essa pergunta, e ela dera uma resposta dessa ordem. Mas qual seria a explicação para ela ter sonhado com isso? Ela me disse que o piano era um caixa velha e repulsiva, que fazia um barulho horroroso, que pertencia ao marido desde antes do casamento e assim por diante. Mas a chave da solução só foi dada por estas palavras suas, não vale a pena. Estas derivavam de uma visita que ela fizera na véspera a uma amiga. Haviam lhe sugerido que tirasse o casaco, mas ela recusara com as seguintes palavras, muito obrigada, mas não vale a pena, só posso ficar por alguns minutos. Enquanto ela me dizia isso, lembrei-me de que, durante a análise do dia anterior, ela de repente segurara o casaco, do qual um dos botões se desabotuara. Era como estivesse dizendo, por favor, não olhe, não vale a pena. Da mesma forma, a caixa, era um substituto de peito, caixa torácica, e a interpretação do sonho nos levou de volta, imediatamente, à época de seu desenvolvimento físico na puberdade, quando ela começara a ficar insatisfeita com seu corpo. Dificilmente podemos duvidar de que tenha reconduzido a tempos ainda mais remotos, se levarmos em conta o termo repulsivo e o barulho horroroso, e se nos lembrarmos de quantas vezes, tanto nos dobles entendres como nos sonhos, os hemisférios menores do corpo da mulher são usados, quer como contrastes, quer como substitutos, em lugar dos maiores. 3. Interromperei esta série por um momento para inserir um breve sonho inocente produzido por um rapaz. Ele sonhou que estava novamente vestindo seu sobretudo de inverno, o que era uma coisa terrível. A razão aparente desse sonho fora um súbito retorno do tempo frio. Se examinarmos mais de perto, porém, observaremos que as duas pequenas partes que compõem o sonho não estão em completa harmonia, pois o que poderia haver de terrível investir um sobretudo pesado ou grosso no frio. Além disso, a inocência do sonho foi decisivamente abalada pela primeira associação que ocorreu ao sonhado na análise. Lembrou-se de que uma dama lhe confiara, na véspera, que seu filho mais novo devia sua existência a um preservativo rasgado. Com base nisso, ele pôde reconstruir seus pensamentos. Um preservativo fino era perigoso, mas um preservativo grosso era ruim. O preservativo foi adequadamente representado como um sobretudo, visto que nos enfiamos em andos. Mas uma eventualidade, como a que a dama lhe descrevera, certamente seria terrível para um homem solteiro. E agora voltemos a nossa inocente sonhadora. 4. Ela estava colocando uma vela num castiçal, mas a vela se quebrou de modo que não ficava de pé adequadamente. As colegas de sua escola disseram que ela era desajeitada, mas a diretora disse que não era culpa dela. Mais uma vez, a causa do sonho fora um fato real. No dia anterior, ela realmente puseram uma vela num castiçal, embora esta não se quebrasse. Certo simbolismo transparente estava sendo utilizado nesse sonho. Uma vela é um objeto que pode excitar os órgãos genitais femininos e, quando está quebrada, de modo que não possa ficar de pé adequadamente, significa que o homem é impotente. Não era culpa dela. mas poderia uma jovem cuidadosamente educada, que fora poupada do impacto de tudo que fosse feio, ter sabido que uma vela podia ser usada para esse fim. Casualmente, ela pôde indicar como foi que obteve essa informação. Certa feita, quando estavam num barco a remo no reno, outra embarcação com alguns estudantes passaram por eles. Estavam muito animados e cantavam, ou antes, gritavam, uma canção. Vende e conigid uns vende, beijes locenen festerla demit apolo querzen. Ou ela não conseguiu ouvir ou não entendeu a última palavra, e teve de pedir ao marido que lhe desse a explicação necessária. O verso foi substituído no conteúdo do sonho por uma recordação inocente de alguma tarefa que ela executara desajeitadamente quando estava na escola, e a substituição foi possibilitada graças ao elemento comum postigos fechados. A ligação entre os temas masturbação e impotência é bastante óbvia. O apólio do conteúdo latente desse sonho ligava-o a um sonho anterior em que aparecia a Virgem Palace. Nada inocente, portanto. 5. Para que não fiquemos tentados, com demasiada facilidade, a tirar dos sonhos conclusões sobre a vida real do sonhador, acrescentarei mais um sonho da mesma paciente, que de novo tem uma aparência inocente. Sonhei, disse ela, com o que realmente fiz ontem. Enchi tanto uma maleta de livros, que tive dificuldade em fechá-la, e sonhei exatamente com o que aconteceu mesmo. Nesse exemplo, a própria narradora colocou a ênfase principal na consonância entre o sonho e a realidade. Todas essas opiniões e comentários sobre um sonho, embora consigam um lugar no pensamento de vigília, são invariavelmente, na verdade, parte do conteúdo latente do sonho, como veremos confirmado por outros exemplos. Mais adiante o que nos foi dito, portanto, é que aquilo que o sonho descrevia tinha realmente acontecido na véspera. Ocuparia muito espaço explicar como foi que me ocorreu a ideia de utilizar a língua inglesa na interpretação. Bata dizer que, mais uma vez, o que estava em questão era uma caixinha, que estava tão cheia que não se podia pôr mais nada nela. De qualquer modo, nada mal desta vez. Em todos esses sonhos inocentes, o motivo da censura é, obviamente, o fator sexual. Esse, porém, é um assunto de importância primordial que tenho de deixar de lado. процentada tonta uma liga se liga mar a liga se não é man